Mano, eu tava mirando nele, e ele simplesmente vira e me mata Mano, o cara tem que entrar no escritório velho "...Aí Timmy TheSRMB, 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 Timmy TheSRMB. Noooasa Mano, eu dei o 3x100 Mano, eu dei o 3x100 Tá no teclado aí, velho Que pariu, velho Não tava virando aí, gente? Não tava Tem um cara no meio aí, não Por que que Por que que Ai, não vou dar mais swap, não Não dou swap, seu amor Vai, 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 vai Ah, mano, me queimaram, velho Cara, aqui tem um cara no canto, velho Nossa, eu vi Eu vi o cara através da parede O hacker? É sério, piscou pra mim o nome dele O hacker, o hacker Vai 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 Ai, vou morrer, vou morrer Ah, não Não, é sério, é sério Eu não sei, velho, eu tava correndo muito Mano Mano, ia ser corte que o can acabou a partir Que isso Passou Olo nem jogou, né Ainda bem, né Mano, na killkan não dá pra apertar pep, mano Por que Por que Quer ser mesmo, velho Fala galera, beleza, Paulo aqui E hoje vim trazer mais um vídeo de código MW E, é, vocês não tão doido É isso mesmo que tá aí no título do vídeo É, eu vou tentar entrar pra phase É uma parada que é tão surreal Até mesmo falando assim, eu não consigo me acreditar Tá tão fora da minha realidade Que eu pensei, ah, é, é Eu vou tentar, eu vou tentar Só porque tá tão fora da minha realidade assim, eu vou tentar Pra quem não sabe, começou o phase 5 Que é meio que uma competição Pra cinco novos membros entrarem no time, né É, acho que, mano, não preciso nem explicar o que é phase É, a maioria de vocês devem conhecer Principalmente porque nesses últimos anos É, a phase cresceu demais Nossa, vem É, acabaram expandindo muito pro eSports E, é, tem time de CS, de quad, de tudo Todos os melhores jogos assim É, Fortnite, etc Então acabou que ficou bem conhecida nos eSports também Além do sniping Beleza, não sei o que esse cara tá fazendo Mas, né, como vocês sabem Eu já jogo COD há muitos anos Então eu peguei a phase do começo, basicamente Eu me lembro até hoje do vídeo do Phase Temper lá, fazendo tutorial de Temper Shot Que é uma parada que influenciou muito no meu Playstyle, tá Apesar de ser o meu estilo Ele tem bastante influência, né Como eu já falei do Gris E da própria phase e phase Temper, etc Esse estilão assim Pegar meio que uns feed com Trick Shot Tá ligado É uma parada que eu curto muito Nossa, velho O cara foi destruído Essa é uma coisa que, uns anos atrás Eu pensava que jamais eu ia participar Eu vi o último phase 5 acontecendo Se não me engano, quem entrou foi o Phase Kit E o Phase Dirt E mais alguns E naquele ano mesmo eu podia ter participado Eu já fazia vídeos Já fazia vídeos Não tão bons quanto os de hoje em dia, né Pra dizer a verdade Meus vídeos eram bem bostinhas Mas... Eu podia ter participado naquela época E eu meio que... Sei lá Eu pensava... Ah, é bobeira, tá ligado? Tipo... É que hoje em dia assim A gente zoa tanto, tá ligado? É... Por exemplo, um sniper O cara dá um quickscope Pega uma killcam Aí os necks chegam lá Oh, phase, phase Não sei o que, tá ligado? É uma parada que ficou tão conhecida assim E parece ser tão impossível que... É... Sei lá, mano Mas por outro lado Eu simplesmente não podia ficar sem participar Eu ia acabar me cobrando muito Ficar decepcionado comigo mesmo Se eu nem tentasse Porque sem tentar aí Você não consegue mesmo, né? Então, no geral Eu ia precisar muito, muito mesmo Do apoio de vocês Pra que os vídeos cheguem neles Pra que eu consiga um alcance bom No geral eu não vou mudar nada Esse é o único vídeo que eu vou fazer Assim, falando um pouquinho mais Os próximos vídeos vão sair normal do canal Jamais que eu ia mudar a minha pessoa Ou mudar meu estilo de vídeos Mas se eu for entrar vai ser Sendo eu mesmo Com os meus vídeos e... Né? Porque foi por aí que vocês se inscreveram aqui no canal Pra ver os meus vídeos nesse estilo De boa, tá ligado? Trocando ideia Ou então alguns highlights Mas no geral Sendo eu Eu sei que vários de vocês Iam me querer Na FaZe Mano, imagina Poder representar o Brasil Na FaZe Tá ligado? Ser o único BR na FaZe Assim Fazendo vídeos de sniper Etc Nossa Mano, seria... Seria sonho Ser reconhecido Sabe? Do nada assim Eu pego bastante visualização nos vídeos Etc Mas, mano Ainda assim seria uma parada que Muita gente não me conhece Né? E entrar pra FaZe Basicamente mudaria a minha vida Né? Como eu disse É outra realidade É uma parada que Mano A minha expectativa não é muito alta Né? Não tem 1% de chance de eu entrar Mas por outro lado Eu Né? Como eu disse Pfff Se eu não tentar Mano Que que eu to fazendo, sabe? Vão ser duas semanas Vão ser duas semanas Eu acho que eu não falei isso Mas vão ser duas semanas de vídeos com Nossa! Com o FaZe 5 no título Né? Essa é a única coisa que vai mudar O FaZe 5 no título dos vídeos O resto vai ser normal E se de alguma forma vocês curtem a FaZe Curte o meu canal Os meus vídeos Qualquer coisa assim do título Eu queria ver algum BR na FaZe Então Mano O teu apoio É mais que bem-vindo, saca? É uma parada que eu to falando assim Mas eu mesmo nem acredito No que eu to falando Né? Mas seria muito mais ridículo Eu não tentar, véi Nossa! Imagina! Eu acho que vai ser duas semanas muito boas É... Uma parada totalmente diferente Porque Mano, nem pra entrar em clã Assim Eu nunca fui Atrás Eu já tive em alguns times de COD Antigamente Assim Mas eu nunca tentei Entrar em um Sabe? Eu sempre fui chamado Por causa dos meus clipes E sei lá Qualquer outra coisa Nem na época da BZ Eu tentei entrar Simplesmente É... Eu não lembro como que eu entrei na BZ Pra dizer a verdade Até que... Mano... Eu juro que eu não tava prestando Mínima atenção nessa partida Até que eu consegui Jogar bem Matei bastante Não que isso importe Quem não sabe O líder da FaZe Clan O FaZe Temper Ele é brasileiro Apesar dele Basicamente não ter ficado Quase aqui no Brasil Se eu não me engano Ele tinha... Sei lá Ele saiu do Brasil bem cedo Quando era molequinho ainda Mas... Ele até fala um pouco de português E tudo mais É... Seria interessante É... Eu tinha falado que... Eu tenho pouca chance Por ser brasileiro Mas por outro lado... É... Isso pode... Trabalhar ao meu favor Sei lá Não... Não sei... Não sei... Sei que... Eu acho que vocês... Né... Iam querer bastante Que eu conseguisse entrar Eu... Eu acho... Eu acho... Talvez não... É que como eu tô no Brasil Acaba não tendo tanta repercussão Como se... Eu fosse um gringo Sabe... Se eu fosse um gringo Indo pelo FaZe 5 E tivesse o meu canal Do jeito que ele é Pegando as visualizações que ele pega Com o tanto de inscrito que ele tem Teria uma repercussão muito grande Né... Mas como eu tô no Brasil É uma parada que... Meio que passa batida Sabe... Eu acho que era esse o ponto Que eu tava tentando explicar Porque por exemplo Eu acho que o Scope O Depv Esses caras assim que... Fazem vídeos de Sniper E... Tão com uma fanbase daora Eu acho que o canal deles vai tipo... Explodir se eles forem Participando do FaZe 5 Vão ganhar muito reconhecimento Né... Mas já pra cá pro Brasil Não é... Não é do mesmo jeito né... Mas como eu disse A única coisa que vai mudar nos vídeos Vai ser o FaZe 5 no título No resto vai ser... De boa Pode ficar tranquilo Não vou ficar falando muito sobre FaZe Nem nada do tipo A única coisa que eu posso Pedir pra vocês mesmo Seria... O apoio Tá ligado? Só de assistir os vídeos Só de assistir os vídeos Já ia agradecer demais Sabe... E tá passando um carro dos ovos Vendendo um ovo de codorna Mano... Na moral... Do nada... Eu nem tava esperando de fazer esse vídeo Mas eu acho que é algo que eu... Tinha que fazer... Tá ligado? É algo que eu tinha que tentar Por mais que pareça difícil E impossível Tenha 1% de chance Etc... Eu tinha que tentar Então... É... Tá aqui... Esse vai ser meu primeiro vídeo Essas duas semanas vão ser... Interessantes E... É isso, mano É isso